Que é um incomum. Hoje tá vazio. Eu não esqueci de colocar. Outros sacos tem filha históricos. Tem outro, primo. Meu Deus, isso é um erro. Que erro. Não, pô, tá zoando agora. Não tem samarão aqui dentro. Obrigado. Gente, olha isso que legal. Nossa, ele é muito bom, primo. É a roda do ônibus, roda, roda, roda. Oi, prima. Oi, primo. Tá cansada dos seus pop-its antigos? Sim, quero novos. Então toma. Opa. Meu Deus. Isso é muito legal, primo. Eu tinha uma dessa. Eu comprei uma dessa quando eu era pequena em Orlando. Só que a minha sumiu. Isso é muito legal. Olha isso, gente. Tem que colocar as bolinhas da cor certa no lugar certo. O cachorro. É, tu sabe que o primo vai longe pra achar essas coisas, né? Realmente, eu tô vendo. E tem mais. Não para por aí. Olha. Esse é incrível. Não. Não. Primo. Não. Você foi aonde? Você pegou um avião. Já tinha e foi pra... China. Achar isso. Olha isso. Como é que você... Cara, isso aqui é muito legal. Ele é um quebra-cabeça pop-it. Ele é um quebra-cabeça. Será que eu consigo montar depois? É, depois você pode tentar. É bem difícil, confesso. Sim, mas como sempre você tá gravando. Então alguma coisa tem aí. Sim. O que houve? Nós temos novos fidgets, só que são fidgets surpresa. Não acredito que tem mais fidgets novos. Fidgets novos. Onde está? Eu quero abrir. Eu quero abrir. Vamos para o nosso cenário. Fidgets surpresa. Ai, gente. Eu amo esse tipo de vídeo. Fidgets surpresa. Tá bom. Vem, prima. Vem com sacos de fidgets, porque eu quero fidgets. Bom, como sempre nós temos dois sacos de fidgets, mas esses aqui são muito especiais. Por quê? Porque eles são muito diferentes. Tem coisas duras aqui dentro, né? É. São fidgets diferenciados. Então vou começar com esse aqui. Vou deixar essa sacola de lado e vou começar abrindo por esse. Bom, então vamos lá, gente. Ó, vou puxar. Ah, dessa vez tá dando pra puxar. Tem que ser um pouco. Tesoura, prima? Opa, vou pegar a tesoura. Gente, não tinha uma tesoura, então vou fazer uma pequena incisão. Como você falou, então ó, vou começar cortando os ângulos de 90 graus pra 70. E não vou fazer muito profundo, porque a gente não quer rasgar nenhuma parte importante. Posso fazer de jantar alguma coisa? Ah, jantou. Vou continuar a incisão, eu ia abrir com a mão, mas a respeito. Vou continuar a incisão de forma delicada. A gente vai colocar logo todos os sacos aqui. Gente, eu amo fidgets toys. Eu sou louca com fidgets toys. E vou começar logo com esse aqui, que é um incomum. Hoje tá vazio. Eu queria você esquecer de colocar. Todos os sacos tem fidgets toys. Primo, você tá vazio. Não, tá vazio, prima. Pode abrir. Eu estou zoando pro primo. Não é trollagem, prima. Tá, né? Ah, esse aqui não tá dando pra puxar, então vou fazer a incisão. Gente, foi muito satisfatório. Cortou. Que isso, primo? Fidgets! Gente, você não sabe o que é, mas é muito legal. Estão presos um no outro. Olha isso, ele tem um fiozinho, aí você controla. Primo, isso é muito legal. Eu realmente achei que o saco tava vazio. Acho que é um fidget pequeno. Ele dança. Parece um camarão. Meu Deus, é igual um camarão. Gente, é muito lindo. Esse aqui é o Rodolfo. E essa aqui é a Cristina. Perfeito. Gostou dos nomes? Adorei, prima. Achei bem colocado. E olha, é uma linda. Ele é uma linda. Gente, eu achei incrível. Fomei muito. Achei que ia ser... Achei que ia estar vazio. Mas eu gostei, são fofíssimos. Vão dormir comigo. De nada, prima. Vamos para o próximo saco. Próximo saco é o íncomo. Então bora lá. Ó, esse aqui tá sentindo coisa. Esse tem coisa. Todos tem coisa. Ah, esse não colocou o erro no outro. Que é esses óculos. Tem outro, primo. Meu Deus. Isso é um erro. É um erro, primo. É um erro. Tem outro camarão. Esse é laranja. Esse é o verdadeiro camarão. Gente, eu vou ficar com... Eu vou ter uma pele só de camarões. Depois que você disse. Eles são lindos. De todas as canções. Esse vai ser o filho dos dois, então. Amei, gente. Vou deixar aqui. A família de camarões coloridos. Mas ainda tem mais um aqui dentro. Não é um camarão. Não. Ai, que lindo. É um poppet raposa. Será que é bom? Parece ser, hein? O olho não é um poppet. Não é um poppet. Cadê, ó? Vou colocar tudo pro lado bom. Pra gente ver. Vamos ver, gente. Nossa, é bom. Gostei muito, primo. Arrasou nesse. Eu ganhei um camarão repetido. E uma raposa. Eu adorei, gente. Amei. Muito bom, muito bom. E agora, bora pro raro. Eita, gente. Eu tô sentindo que tem coisas boas, hein, primo. Tem coisas boas. Todas são coisas boas. Eu gostei dos camarões. Eu não tenho nenhum camarão ainda. Agora tenho três, logo. Três camarões. Três camarões. Vamos ver esse. Ajudou. Primo, primo. O que foi, primo? Primo, isso é um erro. Primo, isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. Meu Deus, eu não tenho tantos camarões na minha vida. Isso é um erro, não era. Os camarões só se filtram. Eles têm vida própria. Eles entraram no saco de pêdia. Gente, agora eu tenho um camarão verde. Ai, que lindo. Mais um pra família. Tudo bem, irmão. Eu gostei até. Porque eu não tinha nenhum camarão, né? Agora eu tenho quatro. Quatro. Minha coleção tá crescendo. A gente tem outro animal colorido. Ó. E esse aqui é um leão colorido. Ai, legal. A gente não tinha nenhum leão ainda, tá? Que nem raposa. São os primeiros. E vamos ver se ele... Se ele é bom. Esse lado já é bom. Esse lado não é muito ruim. Agora vamos ver o lado que é bom. Ele é bem bom, primo. Adorei. Gostei muito. E agora ainda tem mais uma coisa no saco. Então vamos ver. Isso é muito legal. O que você acha isso? Esse aí foi bem difícil de achar, confesso. Meu Deus, isso é muito, muito legal. Isso aqui é um pop-it. Você pode fazer assim. Tá vendo? E ele encaixa. Tá ruim, irmão. Calma. Eita. Que isso? Eita, é um difícil. Gostando. Deu ruim. Gente, deu ruim. Mas alguns saem. Mas ele é muito bobo, gente. Você consegue montar ele, tá vendo? E aí é uma legal, só que não dá pra sair. Não tá saindo, né? Tudo bem, tudo bem. Eu gostei mesmo assim, porque são vários potes. Gostei. E agora vamos para o ultra raro. Porque se tiver outro camarão aqui dentro... Prima. Não, se tiver um erro. É um outro erro. Tudo bem, eu não vou desprezar os camarões. Que erro. Não, pô, tá zoando agora. Não tem camarão aqui dentro, não tem. Obrigado. Gente, olha isso que legal. Que lindo. Tem aqui ovelhinhas pra cima. E aí você aperta elas pra elas ficarem para baixo. Que preciosas. Ó, tá vendo? Ela é assim. Aí, tipo, tem uma pra cima. Você aperta uma. Ó, você aperta. E aí outra levanta no lugar dela. Vai ver ela. Gente, é muito legal. Mas ele ficou adianta levantando. E vamos ver o que mais é ultra raro. Prima, isso é muito legal. É um dimple ônibus. É um dimple ônibus que roda. Olha isso. Vamos ver se ele é bom. Nossa, ele é muito bom, primo. É a roda do ônibus. Roda a roda. Roda a roda. Roda a roda. Roda a roda. E ó. Óbri. Gente, adorei. Muito bom, primo. E agora eu tô muito ansiosa pra ver isso aqui. Muito ansiosa. Essa é a melhor de todos. Se você superou, então eu tô muito ansiosa, primo. Vamos ver. Nossa, esse corte foi bonito. Eu não acredito que você achou o que tinha quebrado. Eu achei, primo. Gente, esse aqui a gente já teve dele. Sim, esse tem glitter. Muito obrigada, primo. É um dimple verde água de glitter. Obrigada, primo. De nada, primo. Esse é o verdadeiro dimple. Gente, ele achou o dimple. É o verdadeiro. Ele achou o verdadeiro simple dimple. Ele tem na embalagem ali, ó. Na embalagem vem. Meu Deus. O que você achou? Prima. Eu tô chocada. Primo, muito obrigada. De nada, primo. Você merece. Esse momento é seu, prima. Esse momento é muito meu. Meu Deus, que incrível. Gente, isso é perfeito. Ai, eu tô muito feliz. Meu Deus, assim, nesse saco só, vendo tudo isso, eu quero abrir logo esse. Sabe, prima, todos nós estamos esperando. Será que eu vou ganhar mais camarões? Não, porque acabou o camarão, não é possível. Ah. Se for, é um erro. Vários erros, então, primo. Cadinho dos camarões. Eles estão ouvidos. Você tá chamando eles de erro. Imagina ser chamado de erro. Que tristeza. Ó. Uh. Começar pelo comum mesmo. Prima, acho que você errou de novo, então. Não, prima, todos eles têm alguma coisa. Confia. Tá vazio? Não tá vazio, primo. Tem mais camarões? Será? Não, primo. Ué? Vamos ver, vamos ver. Tem mais camarões. Primo! Esse camarão tá preso. Primo, seu erro. Primo, o camarão tá preso. Salva ele, prima, por favor. Você colou o camarão. Eu não colo. Colou o camarão preso. Meu Deus. Eu vou ter que arrancar. Vou fazer isso. Foi, foi, foi. Meu Deus, é o camarão roxo. Ele é filha do Rodolfo e da outra que eu esqueci o nome. E essa aqui é a Cristina. Perfeito. Gostou dos nomes? Porque olha só. Azul com roxo. Vermelho com azul da roxa. Primo, muito obrigada. Adorei, tá? De nada, prima. Tô com muitos camarões agora. E também veio um da minha cor favorita, preto. Esse é lindo, foi meu favorito. Bom, gente, agora vamos para o... Incomum. Que o comum já falei. Agora bora para o incomum que eu estou curiosa. Vamos ver. Temos... Ah, é um leopardo. É um tigre. É um felino gigante. É um felino. E olha, vamos ver se ele é bom. Nossa, é muito bom e é muito lindo. Ai, que linda. Família. Também. Também temos. Um snapper. Tudo bem bom, hein? Muito bom. E... Ah, não queria estupinar. Se não tem camarão. Não tem camarão, Primo. Acabaram os camarões. Os camarãozinhos. E os camarões. Mamãe nunca vai ser assim. Mas bora pro raro agora, hein? Por algum motivo eu peguei o certo já. Então bora. Ó, Trise. Ai, nossa. Não dá não. Ah, que legal. É um copte de estrela. Vamos ver se ele é bom. Tô virando aqui os lados de estrela. Nossa, ele é bem bom. Adorei. E agora vamos ver a melancia. Muito bom também, gente. Gostei bastante. E ainda tem uma coisa nesse saco. Tomara que seja um camarão. Será? A gente não é um camarão. Mas é muito bom também esse negócio aqui. Ele é ótimo pra desestressar, ó. Aqui atrás ele tem uma parte que você pode girar. Aqui tem tipo o interruptor. Aqui tem botões. Aí aqui tem tipo um negócio de controle de videogame. Esse aqui você também fica rolando. Tem um negocinho aqui do lado. Pra que você fica puxando. Muito bom, gente. Eu adorei. Isso aqui é bem desestressante. Pra ficar apertando o botãozinho é ótimo. Amei, gente. E agora me registrou o... Ultra raro. Tá meio vazio. Tô com medo, mas bora lá. Confia, confia. Eu confio em vocês. Não acredito. É ela. Vocês sabem que eu sou apaixonada por tartarugas e fidgets. E sempre que tem algum tartaruga fidget, eu choro. É o de um poruga. Gente, esse é lindo demais. Eu acho que tô de tartaruga. Esse é muito lindo. Choro, primo. Obrigada por entrar nisso. De nada, primo. Você merece. Tem, tipo, um caracol também. Que lindo. Vamos ver se ele é bom. Ele é lindo. Que bom. Ai, que legal. Andando igual o caracol usando. Adorei, gente. E agora, por último, temos o legisário. Então, bora abrir e vamos ver o que tem aqui dentro. Vou fazer uma incisão, né? Você tem que fazer como se fosse um parque, né? Vai. Pronto. Depois é só costurar pra colocar no parque. Eu só acho que o buraco é pequeno. Mas vai ser como um parque mesmo. Coisas grandes vão ter que passar por um buraco pequeno. Não. Porque no caso, no parque do cesáreo, ele importa o tamanho da criança. Exato. Mas aqui vai ser diferente. Awww. É um tipo um pata. Eu amei, primo. Não. Sim. Até a pata grande é popt. A almofadinha é popt. Pequinha. Muito, muito bom. Eu estou apaixonada. Isso. Tem mais um aqui. Vamos ver. Gente, isso é muito incrível. Muito legal. Ó. O pedido do cabra aqui dentro foi o primeiro vez na vida aqui do live. E é muito bom. Obrigada, né? Eu acho que a prima foi especial. Muito obrigada, sério. Eu amei tudo. É muito perfeito. Principalmente esse. Esse aqui é muito legal. Mas o meu favorito foi a minha cadeira. Dá para colocar a nossa mochila. Vai deixar o verde. Eu vou botar. Com certeza eu vou colocar. E isso aqui, ó. Vai para todos os lugares. Isso aqui é muito estressante. É muito bom. Olha aí. Que delícia. Esse aí é o de maior qualidade. É o de maior qualidade. Então, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Para eu trazer mais. Abrindo o Fidget Stories para vocês. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Para a gente vai ter logo 13 milhões. E comenta embaixo qual vídeo é a de coisa favorita. Que o meu foi o 5º de fogo. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.